Fala galera começando mais um vídeo aqui e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês passo algumas dicas para vocês e como você pode se movimentar igual um pro player um pro player nato um pro player um pro player profissional então fica até o final de eu já tô gaguejando aqui fica até o final do vídeo aí o vídeo tá insano demais e já deixa o like se inscreve no canal se for novo eu não tô murchando aqui na casa mas os cara tá aqui na esquerda mano eu não tô jogando ranqueada quer dizer eu tô jogando ranqueada tá ligado mas gravando eu não tô os cara aqui tomou capa eita como eu tava dizendo pra vocês eu não tô jogando ranqueada porque quando eu tô gravando na ranqueada o celular tá travando então de vez em quando eu vou postar de vez em quando não vou tentar quase sempre postar a partir da ranqueada aqui porque eu tô ligado vocês gostam muito mais e é isso ó já caiu aqui no meu time então já vou me movimentar e galera tô treinando muito tô treinando muito mesmo eu tô tipo assim treinando pra caramba e uma coisa que eu tô treinando mais é conseguir ficar vivo e levar pelo menos três o outro meu capa caiu aqui então o capa aí vai ficar no chão lambe o chão aí caiu fica caiu fica eu tô jogando aqui afobadão também você tá pensando que eu sou burro é só maior tomando aquele capa outro aqui e é também também tão mole aquele outro capa falta o último agora tá tá usando mim tá xm8 não posso vacilar para fazer uma equipada murcha eita morri igual bosta mas nesse vídeo aqui eu não vou fazer muita kill mas eu vou dar trabalho para os caras é eu vou eu vou eu vou me esforçar para dar muito trabalho os caras aí caramba só morro para esse cara só deito para esse cara eu não quero muito finalizar aqui eu quero dar capa quero quero dar trabalho eu tô treinando muito tô me esforçando muito e eu quero ser um jogador assim que seja difícil de morrer tá ligado que dente um dente dois dente três ou até mesmo leve os quatro e tô treinando muito para isso olha o cara aqui ó todo mundo aberto toma ele capa um então me capa você também safa eita eu caí também tava aqui meu parceiro calma aí eu caí mas não faleci e já 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 vou passar dica para vocês e logo de cara a primeira dica é vocês ativar aí nas suas configurações